Senhor presidente, novos vereadores, funcionários da casa, a imprensa aqui presente, munícipes e aqueles que nos ouvem e que nos assistem. Eu, primeiro eu gostaria de abordar um assunto, eu acho assim, a gente tem que reconhecer bons fatos, da mesma maneira que você sobe aqui e alguns acham que você pode ser ave de mau agouro e não é, simplesmente você enxerga, vê, faz contas e percebe que algumas coisas estão por acontecer. É uma questão de obrigação moral de você realmente cumprimentar e parabenizar pelas boas coisas. Eu estou aqui, quero agradecer ao secretário de esportes, quero agradecer a Maria Amélia, que compõe hoje a secretaria de esportes, que de forma bastante pronta, organizaram um grupo de atividade física para a terceira idade, para os moradores do Jardim Europa. Eu acho isso importante, quando você faz atividade física, você não põe só as pessoas para caminhar, você não põe só as pessoas para jogar handball. E principalmente na terceira idade, é uma questão de saúde, saúde. O que mais compromete as pessoas da terceira idade, são os casos de depressão. E quando você as envolve em grupo e promove atividade física, até por questões fisiológicas, você leva determinados hormônios que dão uma sensação muito boa de bem-estar. E sem contar que você faz uma coisa fantástica, que é você integrar essas pessoas, você fazer com que elas conversem, você fazer com que elas compartilhem as alegrias e as tristezas, e isso diminui a ansiedade. Então eu agradeço demais, e esteja certa, está fazendo para a comunidade, está fazendo para a sua cidade. Muito obrigada. Um segundo assunto que eu gostaria de abordar é o seguinte, o aniversário da cidade está aí, está aí. Nós temos inúmeras dificuldades, inúmeras dificuldades. Mas eu tenho certeza, e eu peço aqui ao senhor prefeito, que faça o arroz com feijão. Que faça o arroz com feijão. Que promova a capinação, que promova a varrição, que promova a pintura das guias, e que tenha um olhar especial em conjunto com a CPFL, para a melhoria da iluminação. Nós sabemos que é impossível fazer tudo, mas isso é o arroz com feijão. Então nós estamos pedindo para que no aniversário da nossa cidade, uma vez feito o arroz com feijão, eu tenho certeza que a cara da cidade será outra. As pessoas não precisam estar vestidas com roupas claras, caras, mas precisam estar limpinhas, arrumadinhas, e é isso que nós estamos dizendo. Nós não precisamos que se dê uma roupagem cara à nossa cidade, mas nós precisamos que seja feito o arroz com feijão, e nós teremos realmente uma cidade mais aconchegante, e no que se toca a questão da iluminação, é mais segura. Agora com relação à saúde, a gente não poderia deixar de dizer. Subo aqui muitas vezes com a mão até um tanto quanto pesada, pesada, mas também digo que você tem que apontar os bons pontos. Quero parabenizar, parabenizar o secretário de saúde, que na semana passada, quando acionado, nós ligamos que o município acionou, foi de maneira muito pronta que resolveu o problema de um psiquiatra que não queria ir até o pronto atendimento, atender uma pessoa. Subo aqui com muita tristeza para falar isso, mas sou obrigado a dizer que em todos os segmentos da sociedade, nós temos pessoas boas e pessoas não tão boas. e quero dizer o seguinte, que se você, colega, está de disponibilidade, você ganha para isso. Quando chamado, vá. Vá, colega. Se você não tem carro para ir, vai a pé, colega. Se não quiser ir a pé, vai de táxi, colega. Se não quiser ir de táxi, vai de bicicleta. Agora, também quero deixar aqui bem claro, que não é porque uma pessoa fez isso, que deve se generalizar. A grande maioria de todos os servidores da saúde, cumprem as suas obrigações, além até mesmo das suas condições. Haja vista o número de pessoas que se atendem em determinado tempo. Mas, como chegou a mim essa situação, não posso deixar de dizer, cumpra a sua obrigação, porque a grande maioria é espetacular, e eu sou obrigada a dizer, é espetacular, e não é por causa de uma pessoa que nós vamos denegrir a imagem de toda uma categoria. Mas cumpra, cumpra. Vá a pé, vá de táxi, vá de bicicleta, mas vá. E, senhor secretário, tome as atitudes adequadas. Tudo bem? Certo? Obrigado. Uma outra situação. Tenho conversado, às vezes, aqui no Bastidores, com alguns colegas, e, mais uma vez, faço referência a um trabalho do Conselho Regional de Medicina, que diz que, aonde temos hospitais com faculdade de medicina, aonde temos residência médica, nós temos uma maior fixação de profissionais. Sei que a faculdade de medicina privada está aí, batendo a nossa porta, e é muito bem-vinda. mas não me conformo, não me conformo, sei que existem alguns movimentos, mas peço que o movimento em prol de uma faculdade de medicina pública se intensifique em nossa cidade. Se intensifique. Tivemos aqui, há duas sessões passadas, uma atividade de uma moção à Unesp, que era a faculdade de engenharia de Bauru, que depois se tornou a Unesp. E aonde foi dito aqui, por aqueles que estiveram para receber a moção, que houve todo o movimento da sociedade civil organizada. Então, se o executivo tem que fazer esse movimento, se ele não fizer, eu vou pedir para que nós, colegas do Legislativo, façamos esse movimento, junto com o Rotary, com o Lyos, com a CIB, com a Senag, com todas as entidades que quiserem abraçar esse movimento. Bauru merece, Bauru merece. Pela USP, todo o setor básico está formado, e o hospital, Zão do Centrinho, subutilizado. Pela Unesp, temos um campus com toda a parte básica e o hospital estadual já estruturado. Então, eu peço para que nós unamos forças, junto com a sociedade civil, e vamos atrás, vamos atrás. Eu vou pedir apoio aos colegas com relação a essa situação. Bauru é uma das poucas cidades com mais de 250 mil habitantes que não tem uma faculdade de medicina pública. Não é possível isso. Não tem e tem toda uma estrutura preparada, quer seja pela Unesp ou pela USP. Sei que a questão é recursos, que o momento é difícil, mas também sei que o momento é difícil para a área de saúde. E isso viria de encontro, para que pudéssemos minimizar o problema de saúde em nossa cidade. Uma outra situação que eu gostaria de abordar, nos segundinhos finais que me restam, é dizer que o tão esperado parque asfalto, assinado no governo passado, com problemas com as empreiteiras, nos parece solucionado. E a população do Santo Edivir, do Jaraguá e do Nova de Julho, que já esperam isso há muito tempo, o asfalto à sua porta, que se sintam contemplados. E quero dizer o seguinte, ninguém está lhe dando isso para vocês. Isso é de vocês, porque é com o imposto de vocês que esse asfalto chega à porta de suas casas. É merecido. E é merecido para toda a cidade. Só que, infelizmente, não há dinheiro para se fazer tudo de uma maneira só. Mas os nossos parabéns a vocês, que conquistaram e que pagaram por isso que chega à porta de vocês. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhor presidente.